Música Oi gente, aqui é a Bister, eu vou te ensinar mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa querida série de corrida de parkour Eu estou aqui, não estou sozinha, olha só, esses dois lados, não tem ninguém, mas agora vai aparecer Eu estou aqui junto com o... Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Sim galera Estou aqui novamente Uuuuh Uuuuh Tuts, tuts, baladinha, tuts, tuts, baladinha, tuts, tuts, leira Vamos lá, então Matheus, no último episódio eu ganhei, no penúltimo eu ganhei e no primeiro eu ganhei, então sem choro Ah tá, hum hum Sem choro, Monteiro, vamos lá então Sem choro, agora é qual? É o quarto Agora é o terceiro, agora é o terceiro Terceiro? É, não Não Por que não ficou verde isso aqui? Não sei, mas é o quarto, hein É o quarto, é o quarto Vamos lá, Lost Dungeon Já fui Ah Eita, pera Olha, eu fui junto com você Aí, estava carregando o mundo pra mim Olha só Matheus Agora ficou tenso Doido Agora começa ficar tenso Hã? Botão ali atrás É pra voltar, é pra voltar Maluco, eu tô ficando com medo agora Começa ficar tenso o bagulho Eu tô com medo Meu Deus Deixa eu ver não aqui Passa aí Challenge for Lost Dungeon Tô com medo, Matheus Dungeon perdida Começando a ficar com medo Checkpoint aqui, ó Time trial Então vamos, Matheus Você tem coragem? 3, 2, 1 Vai Olha, ele foi primeiro aqui, ó Vai Sem choro Sem choro, Matheus Monteiro Sem choro, Matheus Monteiro Já passei de primeiro Já passei de primeiro Chora pra nós, Matheus Monteiro Oh, o botão aqui bugou Sem choro, Matheus É porque eu já tinha apertado Sem choro, Matheus Já tô no stage 3 Peraí, tá escuro aqui Eu não enxergo, mano Sem choro Por que que tá escuro, né, velho? Aí fica ruim o vídeo Quando tá escuro demais Ah, tá escuro pra caramba Deixa eu ver se o meu brightness Tá no máximo O meu tá, mano Claro É porque é o mapa, né? É parkour no escuro É Parkour no escuridão Escuridão que é medo Assim, perdida No bolso no posto Acabei tacando pedra Vixe, raiz Eu tô perdido Isso aí, mano Pera, calma Matheus Deixa eu dizer uma coisa, mano Já tô no stage 5 Aqui, eu acho que esse aqui Vai ser easy, hein, mano Ah, esse aqui eu vou ser easy É porque tá escuro Sem choro Ah, não é aqui Não é aqui também Ah, não Alcançou Não vale isso, não Ah, caiu Droga, mano Sem choro, Monteirinho Só porque eu tava alcançando ela Ah, sem choro Mas eu também Eu tô atrás de vocês Se eu não sabe Sério? Você caiu? Sim, porém Eu já tentei muito mais vezes que você Então provavelmente Eu ganhei Um buraco ali, ó Ah, caí Ah, sem choro, Matheus Mano 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 Isso aqui tá ficando difícil, moleque Parkour aqui é da hora demais Ó, ó, ó Uh Ah, não Ah, não Como eu caí, velho Que mentira Você é um chorão Era pra ter passado, mano O bagulho tá mó fácil Bet, oh, bet, oh, bet Quem passou? Ah, Bibi Quem passou? Você terminou? Não, né, Matheus Tô Tô passando De stage em stage Ah, então você é dessas daí Que passa de stage pra stage Exatamente, mano Como qualquer pessoa que vai jogar esse mapa Passa de stage em stage Se você passa de um stage Logo pra vitória Provavelmente você usa hack Então eu prefiro passar de stage em stage Que eu vou ser uma pessoa normal Sem super pulo Boa No jumps Deus, meu Deus O menino é muito lindo No jumps Na moral, Matheus Na moral Tem como competir comigo? No jumps Tem como competir comigo? Eu acho que tem Por que você morreu nas três últimas? Por que que eu venci? Você não venceu as três últimas Quem venceu, então? Eu O Creeper Eu O Creeper de pelúcia Que eu ganhei no termos do Laranches Que, aliás, eu estou adorando ele Estou dormindo com ele todos os dias Creeper de pelúcia? Um Creeper de pelúcia Sim, eu ganhei um Creeper de pelúcia, mano Tô muito feliz Sério? Mentira Primeiro Primeiro bichinho de Minecraft Eu sempre quis ter Tipo, uma coleção de bichos De pelúcia do Minecraft Aí, tipo O primeiro foi o Creeper Tô bem feliz Por que você não me contou? Por que, cara? Por que? Não conto meus segredos Só pros meus escritos Que eles são especiais, entendeu? Então eu não sou especial Não Sou um boroca Só um pouquinho, Matheus Porque quando a pessoa é muito boroca Aí ela não é muito especial Mas meus escritos também são boroca São os meus boroquinhas Então, ó, Matheus Só uma coisa assim Pra explicar pra você Você tá na minha box Você não tá na minha box? Tô Já leu o título da minha box? Boroquinhas? Um bagulho assim Boroquinhas, exatamente Então quem tá na minha box É boroquinha Resende é boroquinha Gag é boroquinha Bibi Vlogs é boroquinha Italo é boroquinha Wolf é boroquinha Luiz é boroquinha Esqueci de alguém Coelho é boroquinha Total é boroquinha Bross é boroquinha G é boroquinha Grim Grim é boroquinha Maneira é boroquinha Ah, filha da mãe E o Krause é boroquinha É Que é amigo do Gag Vamos lá E pra ajudar E enquanto todo mundo é boroquinha Eu passei na frente Uhul Sério? Custe Sério isso? Ai, ai Ah, não Você passou na minha frente, Matheus? Sério que eu voltei tudo, mano Sério isso, Matheus? Você passou na minha frente? Faz tempo Mentira, né, velho? Faz tempo Pera que agora eu vou começar Nossa, mano Você tá ferrado, na moral Mano Ah, mano Agora tá com medo, né, mano Porque eu passei, né, mano Sem choro, Monteiro Sem choro Tá em choque, parça Mano, é difícil esse bagulho aqui, velho Ó, passei Ó, passei Ó, passei Ó, passei Passei de stage Mano, esse bagulho é difícil Mano, esse bagulho é difícil Vai, passe esse daí agora Quero só ver Ah, mano Esse daqui é difícil Viu? Não Eu tô nesse daqui Calma Só que você já tá no spawn point lá na frente Não, tô no mesmo que o seu Não, tô no mesmo que o seu Não, tô no mesmo que o seu Passei Ah, velho Olha essas caprichas Mano Não, pior que o spawn point aqui atrás, mano Spawn point maldito Sem choro, Matheus Filho da mãe Mano Ela é youtuber Eu Gravou vídeos muito legais de Minecraft Aqui não De Minecraft Ó, eu não tô gostando desse negócio de jogar no Game Mod 2 não, hein Ela fez a boa verdade Porque eu queria te dar uns tapinhas e não posso E o choro Matheus Monteiro Ó, aprende com o mestre aqui, ó Mano, mano, mano Ó, tô te esperando, vem aqui Te esperando Tô te esperando Tapa na cara pra acordar Mesmo que o Matheus não tenha na minha cantada Não, eu queria te ensinar como que passa aqui Mesmo que o Matheus conheça outro cara Ei, Matheus Vai, Pia, eu tô te esperando aqui Mano, eu não consigo passar esse pulo maldito do caramba Eu quero te ensinar, mas você não deixa Mano, eu deixo, porém eu não sei aprender, entendeu Ó, vem cá de novo É que eu acho que eu sei como é fazer isso aqui Ó, faz Você vem aqui na pontinha e dá um pulo, ó Viu? Sem dar speed? Não, você dá um speed Viu? Passou Difícil? É bem difícil, ó, na verdade Bem difícil porque eu fiquei... Calma, ah, você passou isso daqui que eu não tô conseguindo Não, porque eu fui ensinar Ó, ó Ah, galera, eu não deveria ter ensinado, mano Ó Agora eu tô arrependido Ó Ó Ah, por que que eu fui ensinar essa boroca? Sem choro, Matheus Monteiro Olha, agora ela tá caindo ali na frente Ó Ó o jump boost, né? Mano Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ah, véi Passei, passei Chora pra nós, Matheus Monteiro Chora pra nós Ó o telefone tocando Enquanto eu gravo É, é porque tá na hora de almoçar Tá na hora de almoçar, exatamente Eu também, eu preciso almoçar Peraí, mãe Eu já vou, tô gravando aqui com Matheus Monteiro Daqui a pouco nós vamos almoçar Calma aí É, você acha que a sua mãe não liga pro seu quarto o tempo todo também, né? Ó Não, o duro que a gente não atende É preciso continuar ligando, tá ligado? Como se eu não tivesse escutado Ficou sensacional, né, velho Boa, parou de ligar Ó Vamos Ah, aqui é de boa passar Esse aqui não precisa aprender com as suas técnicas Tá em choque Mano, mano Caiu É muito difícil isso aqui Não tô gostando não, Matheus Monteiro Eu também não Ó Ó Ah, véi Ah, não tô conseguindo mais Antes eu tava conseguindo Agora não tem mais Você roubou minha técnica Eu tô bem triste Ah, véi Mano, mano, mano Eu tô ficando muito bravo, julgo Eu tô ficando muito bravo, moleque Eu tô ficando bravo, moleque Eu também tô Eu também tô Calma Vai dar certo agora, Matheus Tô confiante Passei Moleque Chora pra nós, Matheus Monteiro Boa Mano, e esse... Mano Mano Ah, não, véi Ah, não, véi Voltei pro começo, mano Vamos lá 3, 2, 1 Patinho Caramelo Arroz Doce Açúcar Nossa Passei Moleque Tô conseguindo Calma Mentira Você passou Calma Eu tô com medo, véi Ai, meu Deus Tô no final Consegui Passei Mentira Ah, mano Na moral Estágio 4 de 8 Oh, damn Boa, garoto Não, mas você completou O nível 4 completo? Completei o mais um estágio Ah, então dane-se Então você ainda não ganhou Não, não ganhei Mas eu passei aquela parte lá Então Não consigo passar daqui Né Sem comentário Não consigo passar daqui, velho Não consigo Escadas é chatinho, hein Escada, escada Aqui, vai Iupi Eu tô ficando muito brava Chama o Wesley Safarão Facente mais um estágio Olha no chat Uhul Sem chora Mano, mano Que raiva disso daqui Na moral Já pego Jump aqui, mano Ah, caí, droga Mano Eu não consigo, juro Não consigo Já pega Jump, jump Vai, garotão Virou pra cá Sobe aqui Não tem como Não tem como Não tem como, velho Esse do castelo é difícil demais Eu tô ficando no rei, juro Maluco É difícil, mano Você é tói, tio Isso que é o 4, Matheus Tem 27 Mano, é difícil É difícil É o mapa mais difícil do mundo É difícil Difícil Boa Não, desisto Desisto Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Eu vou recompor minhas forças Pra poder passar no próximo episódio Que agora eu tô muito brava E é isso aí Um beijinho pra vocês e Vai, não Tchau Tchau Tchau